Embora seja difícil entender se isso ainda é verdade, mas o velho ditado diz que, as mulheres gostam de homens que são seguros e transparentes, ao mesmo tempo mostrando força e domínio, ainda é difundido na sociedade moderna de hoje. Há momentos em que as mulheres querem se sentir como se estivessem com um homem forte e masculino. É geralmente aceito que as mulheres realmente desejam homens que são espirituosos, assertivos e confiantes. No entanto, isso é tudo o que há para ser um homem que as mulheres acham desejável? Neste vídeo vamos ver as 10 principais características masculinas que os homens possuem, que as mulheres acham totalmente irresistíveis. E embora você possa estar faltando algumas dessas características, ao incorporar algumas dessas características carismáticas em sua vida cotidiana, você também pode ter tudo. Número 1 – Ter senso de humor Um homem com senso de humor automaticamente se torna 10 vezes mais atraente. Você pode conquistar o coração de uma mulher de muitas maneiras, mas fazendo ela sorrir é uma ótima maneira de fazer isso. Se você conseguir fazê-la rir você já está no caminho certo. Uma resposta rápida ou um comentário inteligente ou autodepreciativo pode fazer uma mulher se sentir mais conectada a você. Se você estiver do lado espirituoso, certifique-se de que suas piadas não sejam ofensivas ou mesquinhas. Você não precisa ser um comediante, mas você definitivamente precisa saber como ter um senso de humor na medida certa. Se você tiver um senso espirituoso de humor que apenas as pessoas próximas a você gosta, então use um humor discreto ou ironia como sua principal arma. Número 2 – Ser másculo Você não precisa ir muito longe para provar que você é masculino. É uma qualidade que é seu direito de nascença como homem, a maneira como você se comporta, e interage com os outros, tudo isso fala muito sobre quem você é como pessoa. Confie em seus instintos e siga-os aonde quer que você vá, se algo não parecer certo ou você não se sente bem, então provavelmente não é o melhor curso de ação a tomar. Ter muito autorrespeito e ser capaz de se defender é muito valoroso. Seja você mesmo e não alguém que se esforça demais ou segue a multidão como todo mundo. As mulheres amam os homens com força de caráter. Número 3 – Saber liderar Muitas mulheres procuram homens que sabem o que querem e para onde vão na vida. Não há nada mais atraente do que um homem com intenção. Um forte senso de direção leva a maturidade, estabilidade e autoconsciência. À medida que você se desenvolve e ganha experiência, você naturalmente se tornará mais confiante. As mulheres acham atraentes os homens que sabem o que querem e não aqueles que são indecisos. E também aqueles que nem sempre precisam da aprovação dos outros e estão dispostos a seguir em frente. Número 4 – Seja você mesmo. Este é o mais importante, as mulheres são atraídas por homens que se sentem confortáveis consigo mesmos e confiante com quem eles são. Tentando ser alguém que você não é, não apenas fará você se sentir desconfortável, mas também infeliz. Você não atrairá o tipo certo de mulher. A melhor coisa que você pode fazer é ser você mesmo e deixar a sua verdadeira personalidade brilhar. Enquanto há muitas coisas diferentes que você pode fazer para ser mais atraente para as mulheres, a mais importante é ser você mesmo, ser confiante, ser honesto e ser feliz com quem você é. Se você puder fazer todas essas coisas, com certeza fará sucesso com as mulheres. Número 5 – Ser único. Se há uma coisa que excita as mulheres é um homem que se destaca da multidão. Isso não significa que você precisa ter status de celebridade, no entanto, ser único é um daqueles traços masculinos que vai fazer toda a diferença. Ela quer ver o verdadeiro você brilhando, não algum personagem falso ou persona que está se esforçando demais. Quando uma mulher conhece um homem confiante ela pode sentir seu carisma do outro lado da sala. Para se destacar da multidão, você precisa se concentrar em estar confortável consigo mesmo e pensar em quem você é como pessoa. Se você for realmente você mesmo, então não há como ser comparado a qualquer outra pessoa. Número 6 – Ser protetor. Um homem que é bom em proteger os outros tem uma qualidade irresistível nele. Ele pode pensar rapidamente e sabe como cuidar dos negócios em situações difíceis. Esses são os tipos de homens que as mulheres querem ao seu lado quando precisam de alguém que estará lá para elas, não importa o que aconteça. Você não precisa sair e caçar inimigos para fazer uma mulher sentir que está com o cara certo, mas se você mostrar a ela que faria qualquer coisa para salvá-la do perigo será muito difícil para qualquer outro homem tomar o seu lugar. Número 7 – Fazer contato visual. Embora esta seja uma daquelas características viris que deixam as mulheres absolutamente loucas, evitar o contato visual tem um efeito inverso que faz com que pareça não confiável e desonesto. Por outro lado, fazer contato visual mostra que você está confiante e interessado na pessoa com quem está conversando. Também é um sinal de respeito que é sempre importante. Quando você estiver falando com uma mulher certifique-se de manter contato visual. Isso não significa que você deva olhar para ela mas deve manter os olhos focados no rosto dela. Você pode combinar contato visual com um sorriso para criar uma combinação irresistível. Sorrir é uma das maneiras mais fáceis e eficazes de ser mais atraente. Faz você parecer amigável e acessível, fazendo as pessoas quererem estar ao seu lado. Número 8 – Estimular sua mente. Um homem inteligente é altamente respeitado entre seus pares e pode manter uma conversa interessante sobre quase qualquer assunto. Esse tipo de homem nunca fica sem coisas para dizer, porque está constantemente lendo e aprendendo coisas novas e adicionando a sua base de conhecimento para poder manter conversas com outras pessoas. A capacidade de ter uma conversa estimulante com alguém é extremamente subestimada hoje em dia. As mulheres estão procurando homens com quem se sintam à vontade para conversar, porque isso é uma parte importante de qualquer relacionamento, especialmente se você estiver lidando com uma mulher intelectual. Você não precisa ser um cientista de foguetes ou um neurocirurgião para impressionar uma mulher, mas ajuda se você tiver alguns pontos de discussão em seu arsenal para manter a conversa sem problemas. Número 9 – Ser atencioso. As mulheres amam homens com qualidades que mostram que se importam e as entendem em um nível mais profundo do que apenas sua aparência ou o que eles têm a dizer. Mas você não precisa ser um cara legal que faz tudo o que ela diz e dá atenção constante para provar seu amor por ela. Você pode mostrar seu lado sensível sem ser muito pegajoso ou sufocante. Ser atencioso significa fazer algo de bom para ela sem compromisso. Se for o aniversário dela mande flores para ela no trabalho sem fazer muita agitação. Se vocês tiverem o mesmo horário de almoço, ofereça-se para sair e trazer algo para vocês dois. Ela apreciará mais do que qualquer objeto material que você poderia dar a ela, o que a fará se sentir especial e querida por você. Número 10 – Ter a capacidade de tomar decisões. Ser indeciso é uma das qualidades menos atraentes que um homem pode ter mostra que você não sabe o que quer e, portanto, faz as mulheres sentirem que não são importantes o suficiente para serem sua prioridade. Uma mulher ama um homem confiante e com direção na vida, você não deve fazer rodeios demais ou sugerir possíveis resultados apenas para evitar tomar decisões difíceis sobre algo que precisa ser feito. Muitas coisas se tornarão mais fáceis se você for capaz de fazer escolhas simples e seguir em vez de esperar que os outros façam isso por você.